Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Este é o Vida Imigrante e aqui quem vos fala, seu amigo Romulo Castro. Prazer estar falando contigo. Estou aqui no Brasil, sou de férias, como todos sabem, e curtindo a família, dando aquela passeada básica, né? Saindo da rotina europeia. Um calorzinho, hoje está fazendo em torno dos 26 graus. Tô sabendo aí que na Espanha, Portugal, Europa toda, tá debaixo do manto branco, né? Não, isso aí não me pega mais não, meu amiguinho. Todo mês de novembro eu pico a mula, como se diz. Hoje vamos falar a respeito aí da polêmica aí que tá rolando em torno aí do IMT, né? Que está, que fez uma mudança na lei, né? Não o IMT, mas a Portugal fez uma mudança aí na lei com relação à troca das cartas de motorista profissional. Então, fique ligado porque a partir de agora você vai ficar sabendo o que realmente é verdade. Começa, a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Pois bem, meu amiguinho, já solicitando a você que ainda não deixou o seu e-mail lá no link, no link logo abaixo na descrição do vídeo, para você participar dos vários sorteios que faremos aqui no canal neste ano de 2021. Serão vários brindes, vários prêmios, uma forma que eu encontrei para agradecer a todos que me dão força aqui no Vida Imigrante, né? Graças a vocês eu consigo levar o meu dia a dia aí com um pouco mais de facilidade, porque estou sozinho aí na Europa, então quem me acompanha é você que está aí no canal junto comigo. Então acesse o link logo abaixo na descrição do vídeo, tem o primeiro link em azul, lá você vai entrar e vai deixar o seu nome e seu e-mail de contato. Todos que estiverem nessa lista de e-mails do Vida Imigrante, é que participarão dos vários sorteios que eu farei aqui em 2021, tá bom? Contando com a sua presença por lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, o que está acontecendo aí, uma polêmica gigantesca em torno aí das trocas de carteiras, o pessoal que vai para Portugal, vai para a Europa e vai para trabalhar profissionalmente no transporte, é o meu caso e é o caso de vários outros amigos que estão aí no canal, o pessoal tem a carteira brasileira, né? Aqui no Brasil tem a carteira, vai para Portugal e faz a troca, até então fazia a troca da carteira brasileira para a portuguesa. O IMT recolhia a sua carteira brasileira, né? E te dava a carteira portuguesa, a carteira europeia. Houve uma mudança, vocês vão ficar sabendo agora. Eu estou liberando o vídeo somente agora porque eu estava esperando uma resposta do IMT para eu passar algo concreto para você, que não fosse apenas repetição de outros, né? De conversas. Ah, eu ouvi. Então, graças às brigas, às várias brigas que eu tive no IMT, quem me segue no canal desde o início sabe, né? As dificuldades que eu tive para trocar minha carteira em Portugal. Então, por causa disso, eu tive várias discussões, várias brigas com o pessoal no IMT e através dessas brigas eu consegui lá contatos inimagináveis, até do SEIGI, do Denatran em Brasília, e-mails e telefones e tudo mais. Então, eu consegui contato com algumas pessoas que fazem parte do IMT, da direção do IMT em Lisboa precisamente e eles me responderam o seguinte, até o momento não houve nenhuma quebra de acordo entre Portugal e Brasil porque existe aí um, através da Convenção Internacional sobre o Trânsito Rodoviário, essa convenção foi feita entre Brasil e Portugal e nessa convenção ficou firmado que haveria ajuda mútua dos dois países, né? Tanto os portugueses que chegassem no Brasil poderiam fazer a troca da carteira portuguesa para a brasileira e os brasileiros que chegassem em Portugal também poderiam fazer a troca da carteira brasileira para a portuguesa, né? Uma troca de favores. Até o momento, esse acordo não foi quebrado, tá? Diferente do que muitos estão pregando por aí. A gente tem que procurar saber a verdade para poder passar para as pessoas. Acontece o seguinte, foi publicado no Diário da República Portuguesa, dia 9 de dezembro, aqui o decreto-lei de número 102B barra 2020. Ele foi publicado dia 9 de dezembro de 2021 e esse decreto te dá aí um prazo de 120 dias para que as pessoas que já estão com o processo em andamento ou que vão entrar com o pedido da troca possam fazê-lo, tá? 120 dias a partir do dia 9 de dezembro que já se foi. Então, a partir de hoje, que eu estou postando o vídeo, já não são 120 dias, são 87 dias. Ou seja, você tem até o dia 9 de abril, que vai dar numa sexta-feira, para fazer a troca da sua carteira. Vai ter que correr, meu amiguinho, vai ter que correr. A partir desse prazo, aí sim, todos que vão trocar a sua carta brasileira para portuguesa no formato profissional, ou seja, nas categorias... Eu tive que fazer uma colinha aqui, que são tantas informações. Nas categorias... A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, D, E e T. Eu nem sabia que existia a categoria T. Para essas categorias, deverão ser prestados exames práticos e teóricos a partir de 9 de abril. Não vai ser somente chegar lá, fazer o exame psicotécnico, exame médico e pegar e fazer a troca, não. Vai ter que prestar prova teórica e prática, certo? Para você que está em Portugal, se quiser saber maiores detalhes, procure uma outra escola mais próxima, porque lá não diz, no e-mail que eles mandaram, eles não me disseram se a pessoa vai ter que fazer aulas. Eu acredito que sim, porque você vai ter que se adaptar à forma de dirigir do europeu, né? Porque tem diferença. Placas diferentes, na hora de você prestar a prova, não tem como você fazer como fazia aqui no Brasil. Existem várias placas diferentes. Está acontecendo uma polêmica aí em torno dos prazos. Vou explicar para vocês. Se você recebe o seu título de residência hoje, hoje, você tem 90 dias para solicitar a troca da sua carteira brasileira. Era assim, né? Então, esse prazo ainda está valendo, até 9 de abril. Esse prazo, o pessoal tem feito muita confusão com relação aos dois anos que foi estipulado há uns meses atrás aí, que saiu a lei, passando esse prazo para dois anos. Quer dizer, você recebeu o seu título de residência hoje. O prazo para você fazer o pedido da troca da sua carteira, para você fazer a troca da sua carteira, alargou para dois anos. Só que nesses dois anos, você tem o prazo para trocar a sua carteira, mas você não pode dirigir. Se você estiver dirigindo depois dos 90 dias que você teria para trocar a sua carteira, você vai ser multado, certo? Recebeu o seu título de residência hoje, 90 dias para você trocar a sua carteira. Você não trocou? Não preocupe. Você tem dois anos para trocar, para não levar multa. Os 90 dias para você legalizar a sua carteira em Portugal, trocar para a europeia. Depois dos 90 dias, receber a sua carteira europeia, tudo beleza, está tudo tranquilo, está ok. Mas se você não solicitou a troca da carteira, você não precisa da carteira, você não pensa em dirigir agora, você vai juntar o dinheiro para comprar um carro daqui a dois anos, daqui a um ano e meio, você tem esse prazo de dois anos para você ainda entrar com o pedido para trocar a sua carteira, certo? Então, é essa polêmica que está acontecendo. Se você recebeu o seu título de residência hoje e não fez a troca em 90 dias e for pego em uma blitz de trânsito dirigindo, você pode levar uma multa de 300 a 1.500 euros, certo? Então, por isso que você tem que correr assim que você recebe o seu título de residência e fazer a troca até 9 de abril. A partir de 9 de abril vai mudar alguma coisa. Então, você tem não 90 dias agora, agora já são 87 dias. No artigo 128 do Diário da República Portuguesa, que saiu dia 9 de dezembro, a troca ainda continua permitida, certo? Até 9 de abril. A realização de exames teóricos e práticos será exigido a partir de 9 de abril para as categorias, como eu já disse antes, A, C1, CUE, C, CE, D1, D1E, D, DE e T. Então, para você que quer dirigir uma carreta, você, a partir de 9 de abril, vai ter que prestar todos os exames. Você vai fazer a troca. Sim, você vai fazer a troca. Você não vai precisar tirar a carteira B, nem tirar A. Você vai trocar a sua carteira, né? Se você tem a categoria E e está com tudo no prontuário, eles vão aceitar você fazer essa troca. Só que você vai ter que prestar os exames práticos e teóricos, como em todos os outros países da União Europeia, certo? Só não acontecia isso em Portugal por causa do acordo, que a partir de 9 de abril sofreu alguma alteração. Não está encerrada a possibilidade da troca, mas dependerá das provas teóricas e práticas para tal. Dispensado de prestar os exames. Dispensado de prestar os exames a partir de 9 de abril. Não vai precisar prestar os exames. Não vai continuar como está, só chegar e trocar a sua carteira. Somente exame médico, psicotécnico, como era antes. As pessoas que desejam realizar a troca das categorias para AM, A1, A2, B1, B e B. Essa dispensa existe até o prazo de 2 anos da sua residência. Passou os 2 anos também, vai ter que fazer a prova normalmente, vai zerar tudo, você vai ter que tirar a sua carteirinha mesmo. Se você deixar passar os 2 anos depois da sua residência, está certo? O que mais aqui que me passaram? Foi somente isso. E me disseram que está valendo até 9 de abril, então, a troca. Quem já está com o processo em andamento pode ficar despreocupado, que serão todos atendidos. Quem ainda não entrou, procure entrar o mais rápido, apesar que já faltam somente 87 dias. Para você ter uma ideia, quando eu entrei com o meu pedido, o pessoal sabe, foram 8 meses de briga, mas porque aconteceram alguns problemas no Denatran, aqui em Brasília, né? E falta de, sei lá, de competência, não sei o que foi que aconteceu. Todo mundo sabe aí, quem ver meus, assistir meus vídeos mais antigos aí no canal, vai saber o porquê, o que aconteceu. Mas, até 9 de abril, a galera pode correr lá e tentar fazer a troca. Certo? A partir disso aí, já me disseram aqui que está ficando em torno aí de 1.500 a 2.000 euros a autoescola para você fazer todo o processo. Então, é bastante dinheiro para Portugal. 100 euros em Portugal é muito dinheiro. Está certo? Então, espero que eu tenha sanado aí as dúvidas. Até 9 de abril, a galera pode trocar a carteira ainda. A partir de 9 de abril, se for carteira profissional, para trabalhar profissionalmente, infelizmente, vai ter que prestar os exames práticos e teóricos. Está certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esse vídeo sirva aí para esclarecer alguma coisa. Qualquer coisa, vocês podem baixar o diário da República Portuguesa aí na internet. É meio complicado a leitura, mas se você ler, você consegue entender. bem o que está sendo dito. E, no mais, procure uma autoescola, que vai te dar maiores detalhes com relação a preços, o que você tem a fazer, o que não deve. E o negócio é não desistir nunca. Brasileiro não desiste. Brasileiro é aroeira, como se diz. Tá bom? Grande abraço a todos. Estou por cá curtindo o sol quente, a família. Até março. Em março estou de volta para a Europa. Precisamente, de eu voltar para a Espanha. e conto com a sua força aqui no canal sempre. Continue aí, me acompanhando por todos os lugares. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.